E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste pra vocês do Yuzu Android Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando a vocês que vou estar deixando fixado nos comentários A conta code do canal e o telegram do canal Desde já, muito obrigado a todos e bora pra mais um teste Transcrição e Legendas por QTSS 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau